Música Avenida Paulista e eu, Chihardo Lajivente, vim aqui pra procurar o novo integrante da Mundo G. Será que ele tá aqui? Bom, o Júnior me coloca em cada uma enrascada e ele me pediu pra procurar o Anderson perto de um tal museu do MASP. Bom, eu não sei aonde que fica, tô muito perdido aqui nessa Avenida Paulista, mas eu vou continuar procurando. Afinal de contas, aonde tá o Anderson? Música Bom, eu vou continuar a minha procura aqui pra saber aonde tá o Anderson. Nossa, que grupinho gostoso, né? Música Nossa, que som bacana. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Bom, me fala um pouquinho o nome do grupo. Ah, nós somos os The Hurricane Brothers. Nossa, que nome chique. É, Irmãos Furacão. Muito bem, o grupo tem quanto tempo de existência? Ah, tem uns seis anos já, hein? Seis pra sete anos. Bastante tempo. Como é que chama o estilo desse ritmo que vocês tocam? Na verdade, a gente tá fazendo aqui uma polca meio maluca, misturada com rockabilly, misturada com blues, misturada com tudo. Já esperando aí a Oktoberfest que tá pra chegar. Natal tá aí também. Bom, a gente tá aqui na Avenida Paulista, né? Eu sei que aqui é um centro que passa muita gente. E você sabe me dizer mais ou menos aonde que fica o MASP? O MASP? Olha, você tá com sorte. O MASP é bem aqui. Ah, aqui que é o Museu do MASP. Sabe o que aqui é, gente? É porque é o seguinte, eu tô procurando um rapaz chamado Anderson. Parece que ele é repórter, parece que já trabalhou na Globo, mas sinceramente eu acho que não tô tendo sorte. Olha, Anderson eu não conheço. Será que ele tá lá na Oktoberfest? Anderson, você tá na Oktoberfest? Será? Será? Bom, vocês podiam tocar mais um pouquinho aí pra mim. Eu adorei o grupo, sucesso pra vocês. Eu vou continuar a minha procura. Bom, espero que eles estejam aqui no MASP ou na Paulista. Meninos, até mais. Muito obrigada. Podem tocar aí um tiquinho. Muito legal esse grupo, viu? Ah! Entra na roda e ginga, ginga. Entra na roda e ginga, ginga. Bom, gente, vou ligar pro Júnior, né? Porque afinal de contas eu tô aqui um tempão já esperando em nada. Alô, Júnior? Júnior, eu já tô aqui na Paulista já. Onde você tá? Eu já tô aqui por volta de umas três horas já e nada dessas tirases, tiroses chegar. Onde ela tá? Posso aguardar, então? Então vou esperar mais um pouco aqui. Beleza, então. Beleza. Ok. Bom, tô em frente aqui ao Museu do MASP e até agora eu não encontrei quem é esse Anderson. Bom, vou fazer a última tentativa. Se eu não conseguir, pessoal, eu desisto. Vou fazer uma pergunta pra esse rapaz aqui. Oi, tudo bem? Com licença. Oi. Eu tô procurando um tal de Anderson. Você poderia me dizer quem é? Você conhece? Anderson? Sou eu. Anderson sou eu. Ah, você que é o Anderson? Bom, é porque você não é a Jennifer, mas eu acho que eu te conheci no Tinder. Sério? É, você tava lá? Acho que eu tava. Será que é esse mesmo? Não sei, será? Bom, senhoras e senhores, vocês aí do programa Mundo G vão conhecer agora o nosso novo integrante aqui da TV. Anderson, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem e vocês? Tudo bem. Tudo ótimo. Seja bem-vindo aqui à grade da Mundo G. É uma satisfação ter você aqui hoje. E fala um pouquinho pra gente, pro pessoal aqui de casa que quer te conhecer, um pouquinho sobre a sua carreira. Eu fiquei sabendo que você era comerciante, né? E aí você começou como camelô e agora você tá integrando nas redes como repórter. Como é que é? Ah, é isso mesmo. Eu comecei, né? Como muitos aí na comunicação, vindo lá de baixo, né? Começando a carreira buscando os seus sonhos, seus projetos, através de pessoas que já estão na mídia, né? E assim a gente vai buscando o nosso espaço, tentando conquistar cada vez mais o nosso público. Muito bem, ó. Eu sou muito apaixonado em ser drag repórter. Já trabalho na TV com o Júnior, eu acho que já uns 5 anos. E eu tenho certeza também que você gosta muito da sua carreira. O que você mais gosta quando você vai sair pra trabalhar? Você gosta de fazer mais jornalismo? Você gosta de fazer mais, sei lá, futebol? Como é que é? Então, eu acredito que eu tenha nascido já com o espírito pra fazer o jornalismo de entretenimento mesmo, né? Voltado a falar sobre os artistas, os bastidores, shows, né? Que é o que a maioria das pessoas gosta. Você curte um pouquinho de fofoquinha sobre os artistas? Exatamente. É gostoso, né? É gostoso fazer esse lado da fofoca sobre os bastidores, sobre a vida pessoal dos artistas. Então, creio que ele está no ótimo lugar. Teve alguma vez que você saiu pra fazer alguma reportagem e você falou Poxa, que saco esse entrevistador, essa pessoa, esse artista é o ó. Teve alguma vez que aconteceu isso com você? Já teve. Eu não vou revelar aqui, né? Porque a gente não pode revelar, mas já teve sim. Claro, sempre tem. Às vezes o pessoal de casa não sabe, mas a gente sai da redação com uma pauta, né? E nem sempre aquela pauta, aquela pessoa que você vai entrevistar é uma pessoa que você tem uma certa afinidade, né? Chega aqui mais pertinho. Olha, eu fiquei sabendo que o Júnior é muito chato pra fazer direção. Será que você vai aguentar trabalhar com esse rapaz? Porque ainda bem que ele não tá me ouvindo, viu? Mas, meu Deus! Bem-vindo! E aí? É, a gente tem que entender que o quê? O trabalho, a gente vai passar por isso, né? Tem coisas que a gente vai gostar e tem coisas que a gente não vai gostar. Mas quando você gosta daquilo, quando você faz com paixão, você tem que saber superar aquilo, né? Muito bem, ele é um fofo. Gente, bom, pra integrar agora essa nova grade do programa Mundo G, da Mundo G aqui em São Paulo, então o Anderson vem com tudo, vai somar com a gente e ele tem uma bagagem muito bacana mesmo, um conteúdo muito legal e eu tenho certeza que vocês aí de casa vão gostar. O que o pessoal de casa pode esperar de você pra estar integrando aqui conosco nessa Mundo G, que acho que é um mundo geral, né? Um mundo de família. Bom, o pessoal pode esperar muita interação, muita criatividade que a gente vai trazer pra vocês, né? E procurar estar nos eventos de toda São Paulo e de todo o Brasil também, com exclusividade, trazendo em primeira mão muitas novidades pra vocês. Muito bem, então seja bem-vindo mais uma vez aqui a Mundo G. Vai ser uma satisfação trabalhar com você, eu vou adorar. Eu acho que é sempre bom ter novos parceiros, novas pessoas. Eu acho que a cabeça da gente vai mudando um pouquinho. Eu vou aprender com ele, ele vai aprender comigo, vai aprender com o Júnior. E assim a gente vai somar e vai levar uma Mundo G totalmente diferente pra vocês aí de casa. É por isso que eu falei, fica ligados aqui, porque essa Mundo G aqui em São Paulo só vai crescer. Bem-vindo mesmo, viu? Muito obrigado. Obrigado a vocês.